É denecessário destacar a vital importância deste órgão para a condição política administrativa do país, assim como denecessário é lembrar que dele proveio nosso atual presidente. Porém, não é de todo denecessário examinarmos o tamanho do desgaste moral sofrido por esses últimos dirigentes. A nação não esquece a época de José Dirceu, quando nem ele ou então presidente Lula nada sabiam sobre os desavados, desvio e horroroso esquema do Mensalão. Também não se esquece o episódio da demissão de Lina Vieira da Receita Federal, assim como o episódio dos aloprados, com dossiês secretos e o comprovado tráfico de influência dele em início de guerra. Da mesma forma, dificilmente se esquecerá o inexplicável enriquecimento de António Palocci. todos esses acontecimentos tendo como palco justamente a Casa Civil, instituição que deveria premiar pela idunidade e cujos titulares deveriam ostentar e libado comportamento em princípio acima de qualquer suspeita. A nomeação de uma senadora do Partido dos Trabalhadores, com um histórico de moralidade, excepcionais atributos do ponto de vista gerencial, com excelente trânsito do Congresso, parece reunir os ingredientes necessários para que possamos crer em um horizonte mais radiante para melhoria da imagem pública e da eficiência deste órgão de cúpula. Esta é a hora, senhor presidente, senhoras e senhores, para pôr fim aos conflitos, para dar mais atenção à articulação política, às indispensáveis negociações com parlamentares e com os partidos. Uma boa chance para solidificar e expandir a base de sustentação do governo e, acima de tudo, para estender a mão à colaboração das oposições, sempre colocando o bem-estar do povo e o interesse do Brasil acima de tudo. Do povo e o interesse do Brasil acima de tudo.